Professor, vocês tiveram a oportunidade de realizar simulações usando vários aplicativos de hard-in-the-loop e uma mala foi usada como amplificador de sinais. Vocês teriam condições de comentar sobre a linearidade e a precisão do amplificador nesse contexto? Certo. Bom, a gente está usando essa mala aí, a 6710, para fins de proteção. Então, a gente não usa ela como, por exemplo, até olhei aqui no chat com uma discussão de conceitos de rio, per rio. Existe uma série de divergências entre esses conceitos de rio, per rio, o que é a própria I3E, nos recomendativos do I3E, ainda não está claro isso. Então, eu entendo que essas preocupações com linearidade normalmente surgem quando ela trabalha como uma fonte, como ela vai funcionar como uma carga, e tem que cuidar se ela vai trabalhar em qual quadrante, se ela vai fornecer, vai funcionar como carga, vai trabalhar como fonte. No nosso caso, ela simplesmente amplifica os sinais. Então, no meu entendimento, respondendo também um pouco do que foi comentado ali no chat, a gente tem potência envolvida. A gente tem potência envolvida porque eu estou com sinais a nível de secundário de TC e TP. Eu tinha casos ali que tinha correntes que chegavam a quase 50 amperes. Então, eu tenho que tomar todos os cuidados no circuito de potência. Eu não posso deixar canal de corrente aberto. Eu tenho que tomar todas as precauções como se estivesse atendendo lá um painel que está recebendo tensão em corrente a nível secundário de TC e TP. Então, existe claramente uma potência envolvida no teste. Mas as questões de linearidade, a gente não se preocupou muito nesse momento. Como foram os primeiros testes que a gente fez, a gente não se preocupou muito com a questão da linearidade dos sinais. A gente não se preocupou muito com a questão da linearidade dos sinais. Obrigado.